Há 20 anos, a iCap criou o Charity Day, o Dia da Caridade. Neste dia, os escritórios da iCap, distribuídos em mais de 30 países ao redor do mundo, contribuem para um mundo melhor. Toda a receita da corretagem das ordens de compra e venda de ações executadas no Charity Day é revertida para uma instituição beneficente local que investe os recursos recebidos em ações em prol de uma ajuda humanitária. No Brasil, não vai ser diferente. Neste dia, nossos escritórios localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo reverterão essas corretagens para o Criança Esperança. Para a iCap e seus clientes, uma oportunidade simultânea de ajudar um projeto social e fazer um bom negócio. Participe você também do Charity Day 2012, dia 5 de dezembro. Nos vemos online, com muita alegria, artistas corretores e bons negócios. Os maisus! Acesse o nosso site www.fax 2017.33.700.000.000.000.000.000em O Frage-收-self Legenda Adriana Zanotto